Música Na dispensa do meu coração eu guardei muito amor Pra que todos os meus dias não me falte a alegria E a santa paz de Deus, resiliente e mais forte Acredito na sorte, eu sou muito mais eu Em qualquer tempestade, eu tô sempre firme no caminho Igualdade combate a maldade, seja meu irmão Eu tô sempre firme no caminho Igualdade combate a maldade, é a fé que eu peço Pra gente se amar bem mais, bem mais amar É a fé que eu carrego, livrando de todo o mal Do mal livrai É a fé que eu peço Pra gente se amar bem mais, bem mais amar É a fé que eu carrego, livrando de todo o mal O mal livrai Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh, 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 oh Obrigado.